Livro O que aconteceu da cruz ao trono de E.W. Kenyon Continuação do capítulo 19 O Homem Espiritual Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, 3 O homem espiritual é alguém que bebeu profundamente da fonte, alimentou-se regularmente a mesa do Senhor e depois se embriagou de amor. Esse homem passou a conhecer o Pai em verdade, a conhecer o Senhor Jesus no seu grande ministério à destra do Pai e passou a conhecer a bendita intimidade do Espírito, como ele é revelado na palavra. 1 Coríntios 2, 12 é outro convite precioso do Espírito para entrarmos nas coisas profundas de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O homem espiritual é alguém em quem a palavra adquiriu ascendência sobre a mente e o corpo. Ela o harmonizou com a vontade do Pai para esta era. As coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus são as coisas das quais falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito ensina. É um desvendar de coisas espirituais com a ajuda e a energia do próprio Deus. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, há a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Colossenses 1, 12 Deus é a nossa capacidade que se revela ao desvendarmos os tesouros da graça que nos pertencem agora. Jesus disse em Atos 1, 8 A palavra poder é capacidade. Você tem capacidade para testemunhar, para conhecer e fazer a vontade do Pai, para saber como usar o nome de Jesus e como entrar em toda a plenitude da nossa herança em Cristo. O Espírito Santo é a sua capacitação. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13, 14 Fomos libertos da autoridade de Satanás. Fomos transladados para o reino do Filho do seu amor. Estamos em um lugar protegido e cuidado por Deus. Estamos no lugar onde somos alimentados com o pão do Todo-Poderoso. O maná do céu está na sua palavra viva. Ao alimentar-se com ele, você crescerá espiritualmente até a imagem e a estatura do Filho de Deus. A oração não será mais gemer e se debater, nem será sempre uma súplica pedindo fé e perdão. Ela será uma doce e santa intimidade. Você entrará na presença do Pai com base nos seus direitos. O homem espiritual sabe que ele é a justiça de Deus e sabe que justiça significa a capacidade de estar na presença do Pai como se o pecado nunca tivesse existido. A justiça lhe dá o senso de igualdade e de relacionamento com o Pai. Ele é um filho e tem um lugar de filho. Ele toma posse dos privilégios de um filho e desfruta deles. Ele assume as responsabilidades de um filho e se eleva ao nível das suas oportunidades. Ele não é um mendigo. Ele não é apenas um pecador que foi perdoado. Ele é agora uma nova criatura criada em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 17 e 18 é o pano de fundo da sua vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Estamos na família. Somos filhos e filhas. As coisas antigas de fraqueza e fracasso, de dúvida e medo, foram relegadas ao esquecimento. Tomamos nosso lugar e desfrutamos nossos direitos. Sabemos o que significa o Senhorio do amor. Podemos sussurrar para o Pai. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Hoje, Ele me guia para pastos verdejantes e para águas de mansidão pacífica. Restaura minha alma e me torna perfeitamente normal. Retira a sensação de fraqueza e de fracasso. Ele me guia pelas veredas da justiça, onde eu uso o Seu nome, e ando com Ele. Não tenho sentimento de culpa ou de pecado. Estou no Amado. O grande Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos faz do meu corpo Seu lar. Ele é a justiça de Deus. De todas as riquezas da graça que foram reveladas em Cristo, nada se iguala ao fato de termos nos tornado, através do novo nascimento, a justiça de Deus. Isso nos abre as portas do céu e permite acesso ao Santo dos Santos. É a nossa entrada na presença do próprio Pai, com alegria indizível e cheio de glória. Agora somos não apenas filhos e filhas, mas somos a justiça de Deus nele. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21 Entramos na dimensão dessa justiça, agora somos capazes de ter a mais doce e plena comunhão com o Pai. Pois 1 Coríntios 1, 9 nos diz que Ele nos chamou a comunhão com Seu Filho. E essa é a mais alta honra que o Pai pode nos conceder. Não há lembrança do que fomos um dia, só existe o fato do que somos agora. Somos filhos de Deus, com uma posição que o próprio Deus nos deu, com um relacionamento que a sua natureza nos deu, e com privilégios que somente o amor poderia conceder. Passamos do estado de bebês para os plenos direitos e privilégios da maturidade. A doença e a fraqueza não podem mais se alimentar da nossa vitalidade e extrair de nós a nossa virilidade espiritual. Sabemos que Isaías 53, 4 e 5 é verdade. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras famussaradas. Isso pertence àquele que passou a saborear os frutos da justiça. Agora, em lugar de orar por cura, você simplesmente olha para o alto e diz Não existe, talvez, não existe qualquer problema de fé nesse aspecto. Você está na família. Foi preciso fé para entrar na família. Mas agora você está nela. E tudo que a família dispõe é seu. Você pode dizer Eu te agradeço porque através de Jesus Cristo sou completamente livre. Pelas tuas pisaduras eu estou curado. Sei que o meu Deus supre cada necessidade minha, física, mental e espiritual. O domínio de Satanás sobre mim terminou. Graças a Deus. Finalmente estou livre. Resumo Suponho que sempre houve um grupo de judaizantes, como Paulo os chamava, que procurava se colocar debaixo da primeira aliança e guardar sua lei. Eles ignoram o que a nova aliança lhes concedeu. Não sabem que nela há uma lei que cobre tudo o que a lei mosaica cobria. Eles também não entendem que os que são novas criaturas não podem viver sob a lei mosaica. Nem a velha criatura pode viver sob a lei da nova aliança. A nova aliança pertence às novas criaturas, aos filhos e as filhas de Deus. A aliança abrahâmica pertence às pessoas da velha aliança, aos servos de Jeová. Ela foi dada somente aos filhos de Abraão e pertencia somente a Israel. A nova aliança não é dada ao mundo, e sim às novas criaturas somente. A velha aliança com a sua lei só pode ser cumprida na Palestina. Ela requer um sacerdócio para fazer uma expiação anual, porque é a lei do pecado e da morte. A nova aliança é a lei da justiça e da vida. A nova aliança é a lei da justiça e da vida.